Em Governador Valadares, também por disparos de arma de fogo, um adolescente de 17 anos teve a vida interrompida. A Polícia Militar procura quem matou Eliomar de São Ribeiro Passos Teixeira. Ele foi assassinado no meio da rua. A gente conversa novamente com o repórter Miguel Brás sobre essa ocorrência, Miguel. Pois é, Saulo. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento preventivo quando foi informada deste crime no bairro Parque Fraternidade. Então, os militares foram para o local, mas quando chegaram, a vítima já havia sido socorrida para o Hospital Municipal de Governador Valadares, mas morreu ao dar entrada na unidade. De acordo com o boletim de ocorrência, algumas testemunhas contaram que o jovem estava em uma esquina quando alguns ocupantes em um veículo chegaram e perguntaram se ele era parente de um homem supostamente envolvido na morte de um membro de uma gangue rival. O adolescente teria confirmado que sim, era parente, momento que acabou sendo atingido por vários disparos de arma de fogo. Após o crime, os suspeitos fugiram. A área do crime foi isolada e a polícia encontrou alguns fragmentos de cápsulas de arma de fogo, aparentemente 380. Então, a polícia procura por esses responsáveis pela morte desse adolescente de 17 anos. Volto com você, Saulo.